O irlandesa é Van Perss, com 50 gols. Olha só o Uribe, sai o goleiro, Uribe, no alto! GOOOOOOOL do Flamengo! Rápido, rápido, pra empatar o jogo! Uribe pra ganhar moral, ele é titular no primeiro jogo da temporada, sai o goleiro, pequenininho, lamprou, Uribe no alto, deu a toca, deu o chapéu e ela morreu mansa!